Ai, nossa, que bagunça que tá por aqui! Oh, batida na mesa! Nossa! Ai, que que é isso? Meninas! Eu vou cair! Meu Deus, o que aconteceu nessa casa? Que bagunça toda essa? Olha o estando que ficou a sala! Como é que vocês conseguiram tirar a televisão do lugar? Sofás! Nossa! Ai, meu Deus! Olha a torneira aberta, eu acredito nisso! Que bagunça! Camas tudo fora do lugar! Ih, agora ficou se fazendo aí de santinhas! Ah, não! Meu Deus, e agora? Olha o banheiro como ficou! Que bagunça! Ai, que bagunça! Nossa, que bagunça! Ah, o Boxer? Sim? Hoje nós temos hora marcada! Ô, pai! O quê? Você vai cuidar da gêmea! É, mas você vai cuidar da gente! Ai, não! Porque eu e a vovó temos a hora marcada no cabelo dele! Então vamos? Vamos! Lógico! Tchau! Não dá o banheiro de roqueiro! Não dá o banheiro de roqueiro! A mamãezinha, a gente não vai cortar ou raspar o cabelo do vovô inteiro, não, tá? Não faz qualquer maluquice! Tá bom! Deixa eu... Olá, moça! Bom dia, a gente tem hora marcada! Ah, tá! Pode ensinar sem sentar ali! Oba! Que boa, Ana! Ufa! Oi, meus netinhos! Sua mãe de vocês, a avô de vocês já foram! Isso! Boa! Vem, maninha! Que tal a gente fazer algumas coisas? Bora! Esse pacto não é perigoso pra gente, não é, maninha? Meninas, vocês não podem fazer por sua bagunça em casa, meninas! Não, não, não! Devolve aqui! Não pode! Vem cá! Ei! O que eu vou fazer? Sim, vovô! Sim, vovô! Meninas, não pode fazer isso, não! Devolve aqui! Devolve! Ah! Devolve! Ixi, caiu no cabelo do meu! Caiu na piscina também por tudo! Nossa! Calma! Não, cuidado! Cuidado, meninas! Nossa! Vamos sair daqui correndo! Ah, não! Eu fui indo pra piscina! Espera aí! Esperem, meninas! Não, não, não! Bota aí aqui que estão fazendo! Que bagunça é essa? Ketchup por todas as cabelhas! Mais Ketchup! Ketchup na cama, que eu vou ver a pontuação! Leite é tão bom beber a caixa! Ninguém é melhor! Ah, todo mundo gosta de leite! Então, não tem porquê não colocar um pouquinho no sapato! Hum, o sapato tá com cheiro bom de leite! Caraca! Melancia gigante! Mini pedacinho de melancia! Se isso é uma melancia, eu vou deixar junto! Deixa eu ver! Ah, a paca! Que perfeito! Embaixo dali, aí alguém vem e a gente peste os carros! Boa! Acabamos o nosso banheiro! Onde? Taneira! Aperta! Será que a gente vai ficar certo da água? Não sei! Mas vamos! Maninha! Cominha dos pés com o pelo! Prato! Vai do bumbum! Boa! Fizemos uma bagunçada! Não fizemos! Aqui tem o foco! Fizemos, maninha! Eu que gosto! Ah! Gingerbread! Gingerbread! Ginger all way! All I found it is too low! All I found it is way! A mamãe não vai se importar que a gente fazia uma cama de Gingerbread pra ela, não é? É! Ai, que difícil sair dessa piscina! Conseguindo! Ufa! Conseguindo? Conseguindo! Consegui! Ai, não! Ai! Cadê essa gímen? Ai! Ai, minha perna! Ai! Nossa, que bagunça que tá por aqui! Oh! Bati na mesa! Nossa! Ai, que que é isso? Meninas! Eu vou cair! Meu Deus! O que aconteceu nessa casa? Que bagunça toda essa? Olha o estando que ficou a sala! Como é que vocês conseguiram tirar a televisão do lugar? Sofás! Nossa! Ai, meu Deus! Olha a torneira aberta! Eu acredito nisso! Que bagunça! Camas! Tudo fora do lugar! E agora ficou se fazendo aí de santinhas? Ah, não! Meu Deus! E agora? Olha o banheiro como ficou! Que bagunça! Ai, que bagunça! Nossa! Que bagunça! Tling-tling! Chegamos! Chegamos! Nossa! O que tá acontecendo aqui? Pera, pera! Meu cacto! Seu cactos, Ana! Tá aqui fora! O que tá acontecendo? O que aconteceu com essas almofadas aqui? Nossa! Ai! Meu amor! Nossa, Ana! Olha a televisão, o relógio! O que aconteceu? Olha a cozinha! A torneira aberta! E o quarto, então? O que que foi isso? Minha cama! Olha a cama! Como ficou cheio de comida em cima! Que sujeira! Nossa! Papai! Olha a bagunça que você fez! Ai! Não, 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 não! Põeiram elas! E botando culpa, hein? Ai! Foi parar na banheira? Nossa! De calma que o senhor daqui passa a casa até vai na banheira! Olha o seu marido! Coitado! Olha o estado que ele tá! Minha filha! Tá até de cabelo aí! O que aconteceu? Não tá conseguindo nem falar! Minha filhinha! Minha filhinha! Minha filhinha! Justo agora, né, né, Ana, que a gente voltou do shopping, fomos num spa super relaxante e voltamos essa casa virada de cabeça pra baixo! Papai! Ai! E agora a gente ainda vai ter que fazer uma mulher na casa da viagem pra praia! Bem isso! Nossa! Ainda vão ter que arrumar toda essa casa, né, antes de viajar, né, Ana? E é amanhã que a gente vai viajar no lote! É isso aí! A culpa não foi minha! Foi sim, papai! Então foi isso, né, Ana! Se você tem gostado, deixa o seu like e se inscrever no canal também pra não perder essa novelinha aí das gêmeas filhas da Ana, que eu acho que eles vão viajar depois, né, Ana? Sim! Vão pra algum lugar aí, só pra ir bacana! Se você gosta de rar, então já deixa o seu like e se inscrever no canal! É isso aí! A gente se encontra no próximo episódio, né? Tchau, tchau!